Renata, é hora certa de quê? Hora certa de vir pra... Tutti Benvini! Ahá! Olha, você vai vir pra cá porque você vai encontrar tudo pro seu bebê, inclusive enxovar o completo, certo? Certo! É muito legal, olha, aqui você vai encontrar também cadeiras pro carro de 3 meses a 5 anos... A 5 anos... A partir de quanto? De 90 reais e com a parceria da BB Prático. Olha, segurança total, fala! Só esse mês em 4 vezes. A partir de 90? Isso! Tudo em 4 vezes? Tudo! Tudo? Tudinho! Legal, ó, desse lado aqui você tem as... Banheiras com trocador. O detalhe é o seguinte, tá? Olha, a banheirinha é rígida, portanto tem segurança também. Vem pra cá, pro lado de cá. Fora a gente nós temos carrinho, cercadinho, berço... Tudo em 4 vezes. Tudo esse mês em 4 vezes. Vamos falar desse berço aqui, que é o berço... Letícia, só esse mês vai sair 72 reais. Esse pode dar, é dobrável, pode viajar. Ele cabe em qualquer porta-mala. Cante. Ele já vem com o colchão. Quanto? 72 reais. Em quantas vezes? 4. 4 vezes, tá bom. Só esse mês. Só esse mês pra você, tem que aproveitar, tá? Aqui... A gradinha pra porta. Gradinha pra porta, olha, regulável. Segurança para o seu filho. Quanto? 54 reais em 4 vezes, só esse mês. Em 4 vezes, só esse mês pra você. Hora certa de vir pra... Tuti Bambini. De segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 9h às 17h, na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 732, o telefone... 260-1255. Não vai perder tempo, é Tuti Bambini, chama o pessoal. Vem conferir, vem.